o que que tá acontecendo aqui oi vem mamãe vem isso clara clara atchou oi 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 e que as princesas estão chutando laranja Tá boa? E você, Clara? Diga para as tias. Dá tipo uma laranja? Tá tirando, filho? Coloca na mesa. Joga no chão, não. Deixa na mesa. Chupa tudo, tá bom? Gente, eu cheguei agora em casa e a Sara me pediu bolo de chocolate. E eis-me aqui fazendo um bolo de chocolate. Aqui eu tô fazendo a calda, ó. E aqui eu tô fazendo o bolo, mas eu não coloquei chocolate, eu coloquei cacau em pó que eu comprei. E vamos ver, né? Primeira vez que eu faço com cacau. Mas agora eu tô aqui, ó, mexendo a caldinha. Aqui é aquela caldinha bem simplesinha. Açúcar, daí eu coloquei cacau, um pouquinho de margarina e duas colheres de leite. Duas de margarina, duas colheres de leite, cinco de açúcar e cinco de cacau. Se você quiser colocar o nescau, ela também pode pôr. Mas eu coloquei o cacau. Acho que já tá quase pronto. Vou colocar ali no bolo e eu mostro pra vocês. E ela falou que ela quer cantar parabéns. Então, ela pediu, né? O que a gente não faz, né, gente? Por um filhinho. Já mostro pra vocês. Gente, ó, o bolo ficou pronto. Fiz aquela cobertura espelhada, bem crocantinha. E na hora que esfriar, a gente vai cantar parabéns. A gente vai cantar parabéns. A Sara pediu pra cantar parabéns. Cantar parabéns. Aqui ficou o bolo pronto, ó. Que delícia, né? E agora a gente vai cantar parabéns. Com a Sara e com a Clara. Parabéns pras bonequinhas, né, filha? Sim. Vamos acender a vela. Parabéns pra você. Nessa data, querida, muitas vezes. Parabéns pra você. Nessa data, querida, vocês estão no bebida. Agora, 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 agora. Ativo. Parabéns. Viva! Parabéns. Canta o parabéns que tanto queria. Que linda. Eita. Espera, né, Clara? Sim. Nem, amor. Aqui. A fumaça. Sopra, sopra. Vai acender, sopra. Eita. Eita. De novo, mãe, cantar parabéns. Então, canta, vai. De novo, cantar parabéns. Parabéns pra você. Nessa data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória. É glória. É glória. É glória. É glória. Amém. Fala, mãe. É. É. Que novo. Ai, mãe. Quero. Vai comer tudo isso. Deixa a mãe ajudar. Pera aí. Aqui, ó. Pega pela pontinha, ó. Deixa a mãe mostrar pras titias. Ó, titias. Que delícia. E a Sara tá com a boca toda suja de bolo, já. Tô bom? Tô bom? Você não pode, meu amor, comer bolo. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri